Fala galera do Trading View, muito bom dia, quem fala com vocês aqui é o Bruno, hoje esse vídeo aqui como sempre vai também para o YouTube, mas hoje eu vou falar de um conteúdo um pouco diferente, não só análise técnica para vocês e fundamentalista depois lá no YouTube, mas também vou comentar sobre um hack que o próprio Trading View oferece, eu não sei se vocês nesse exato momento estão conseguindo ver a parte direita aqui do meu gráfico, não tem as cotações, mas existe um hack fácil de se clicar, que é essa figurinha de foguinho, aqui essa chama, eu acho que é uma chama, que é o quarto item, chama destaques na parte direita do seu navegador, aqui no Trading View, você vai clicar nele, você clicando nele, você vai ter as ações mais negociadas da Bovespa, as maiores altas e as maiores baixas, então aqui eu sempre caço alguma oferta bacana, principalmente quando o mercado, e se o mercado der alguma variada muito forte, e eu vou falar sobre a Indusval, a Indusval é um baita de um micão, certo, para analistas gráficos e fundamentalistas provavelmente também, eu vou fazer o estudo dela lá no YouTube, mas eu quero trazer para vocês aqui um estudo que pode criar conteúdo educacional e também operacional, por que não? vamos lá, começar no mensal com ela, tirando aqui o hackzinho rápido de ações baratas, é o seguinte, vocês sabem que eu opero muita simetria, então logo que eu vi um puta de um candle deste aqui, dessa magnitude, e eu também enxerguei aqui que a Indusval varia 42% negativo, chama muita atenção, enquanto eu tomo meu queridíssimo café aqui, eu falei poxa vida, vamos analisar o que está acontecendo com esse cara, não vou comentar sobre as mazelas fundamentais dessa empresa, aqui para vocês o training view só tecnicamente, mas vamos lá, ela teve uma queda, vamos utilizar aqui a linha de tendência, ela teve toda essa queda aqui, e aí teve uma briga dos comprados aqui embaixo, que conseguiu tirar o preço de 3,30 vamos dizer, e levar o preço a 4,90, 4,80, certo? Então teve aqui um realzinho e pouco de treta e de resposta compradora, legal, só esse movimento aqui, para quem me acompanha sabe que a gente já pode fazer um estudo de Fibonacci, certo? Então a gente vem aqui, retração, defibo, traça aqui para cá, vamos achar onde que chegou essa parada ali, esse pullbackzinho, não foi, foi no 25, então só aqui para mim, a gente tem a possibilidade de ter uma primeira estrutura de Fibonacci, que pode retrair nessas regiões aqui, 50, 70, 76, 8, enfim, eu tenho essa região aqui, 15, 45, 15, 70, certo? Então há a possibilidade de um baita de um crescimento dessa ação, depois de um baita de um candle esquisito, e aí um outro hack, esse é um hack comum, vocês já devem ter ouvido não aqui, mas em vários pontos, em vários outros canais, em vários outros traders, falando e tal, analistas, é o seguinte, quando se há um candle de indefinição ou um candle de sinal, como foi esse aqui, por exemplo, e como aparentemente esse pode ser, é sempre interessante olhar o volume, então eu clico aqui no maisinho, na parte superior esquerda, eu já tenho o volume salvo, eu vou lá, volume, 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 pum! e eu clico no volume, olha o tamanho do volume que teve aqui, então eu junto a análise técnica com o volume, ainda não é fundamentalista, infelizmente aqui o TradingView ainda não nos dá essa opção, mas já é algo a ser comentado, quando eu falo sobre price action puro, azeda para os comprados, porque nós temos um fundo que foi rompido, retestado e de novo aqui, romperam para baixo, só que quando nós trazemos para este fundo aqui, este fundo no mensal está deixando uma cauda, falta aí dois dias, um dia, porque o pregão, o último pregão do mês é hoje, então falta o dia de hoje, se por um acaso a gente fechar por ventura acima de R$4,40, no mensal vai ser somente um rompimento falso por enquanto, ou pelo menos uma cauda, ainda não confirmou este rompimento, confirmou este aqui, mas não confirmou este, então essa figura de Fibonacci pode ser interessante, certo? Pode ser interessante, estou falando aí de R$15,45 com o alvo, certo? Então vamos apagar aqui para deixar menos poluído o gráfico, bomba, bomba, bomba. Agora conhecimentos de simetria, vocês que me acompanham sempre devem estar, já sempre que eu falo devem falar, pô, de novo, mas é importante sempre para quem é novo, então eu fiz este movimento, 7,88, este movimento, 9,8, e o movimento todo foi o topo, então nada mais fez que CTRL-C, CTRL-V aqui, certo? Este movimento todo, então por mais que seja um pequeno zoado, ele está movimentando de acordo com o que o mercado fala, certo? Porém, eu vou fazer um comentário abaixando o tempo gráfico, então aqui esta estrutura, vamos deixar ela só no semanal, vem aqui, visibilidade, tira ela do diário, deixa só no semanal, e deixe ela no intraday também, pronto, só no semanal, certo? Então esta é a estrutura de fibro que eu tenho para o semanal, tá legal? Beleza, tenho isso em mente, tenho as simetrias aqui, vamos abaixar para o, perdão, para o mensal, vamos abaixar para o semanal agora, quando a gente abaixa para o semanal, o candle fica um pouco mais feio, mas a gente também no semanal não teve a confirmação desse rompimento, então enquanto passa um avião aqui, vocês vão ouvir o barulho, nós temos aí um candle que não rompe o fundo, e um volume bom, uma treta aqui, certo? Apareceu o comprador, legal, o que são estes pontos aqui? Estes pontos, vocês ficam com dever de casa, mas eu estudei algumas demandas anteriores, e comecei a traçar pontos para possíveis, possíveis alvos, sabe? Possíveis alvos, vocês podem ver aqui, as demandas, temos essa e tem essa aqui de baixo, ou seja, vão chegar nesses pontos aqui, fácil, fácil. No semanal, já começa a ter uma resposta compradora, certo? Mas continua, price action, quem é clássico? Aqui, foi rompido e está confirmado esse rompimento, nós precisamos trabalhar acima dessa faixa azul, está legal, nada a ser adicionado aqui no semanal, a não ser a possibilidade de rompimento dessa LTB. Então, essa LTB é muito importante para que a gente deixe no gráfico, para a gente olhar ela tanto no diário como no semanal, então tira, tira o mensal, deixa no diário e no semanal, pumba! Vamos agora para o diário, quando chegamos no diário, aí temos mais dados, temos mais informações, e o que? Essa LTB sendo testada, sendo testada, testada e testada. Então, aqui, para vocês novamente, esses pontos atuais são assimetrias, a gente está andando conforme fluxo, nada de novo no front, certo? Aqui também, um pouquinho aqui, 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 você veja que ele vai crescendo a linha só porque a gente vai se aproximando a zero, mas foi o mesmo. Posso dar os números em reais para vocês, para vocês ficarem mais familiarizados. A gente está falando aí de um fluxo do comprador de aproximadamente 5 reais. Então, o que eu estou querendo dizer? É uma ação que varia bastante, 5 reais é um baita trade, não é pouco trade não. E ela está próxima de zero. Então, pode ser interessante. O que eu quero ver para esse ativo? Eu quero ver um zig-zag comprador no diário. E para isso, vejam que este é o candle atual. Este textual RTA, ele já abre em gap lá embaixo, só que pode ser rompimento falso. No diário, este rompimento da máxima aqui já pode ser setup por si só. Mas eu vou dizer para vocês que esta estrutura de Fibonacci do diário, certo? É a bacana e que eu gostaria, esta região azul aqui é o alvo final, entre 12 e 60 para mim, até 22 e 28. E eu gostaria de ver média de 200 ser cruzada pela D, cadê, cadê ela? Aqui, 72. Está certo? Este é o meu setup. Ele, você pode dizer aqui com baixíssima liquidez, mas pode dizer que ele aconteceu aqui. E a gente, eu vou esperar que ele aconteça aqui, em algum momento. Cortando esta LTB, fazendo, se possível, o server O que vocês estão acostumados aqui. Então, o server O seria mais ou menos assim. Certo, eu tenho que ter aquela LTBzinha, aí corta o server O, testa de cima para baixo e manda a bala para cima. Certo, então é isso que eu estou esperando para esse ativo. Ah, me alunguei demais aqui para vocês, peço perdão. Mas é um insight de Fibonacci, simetria, price action, porque LTI, LTB, faz parte também de escola de price action. Análise técnica e análise de volume simples para vocês. E aquele hackzinho importante aqui, das variações mais importantes do dia. Se você é rato de bolsa de valores, pode estar no seu trabalho, pode estar em casa, pode ser D3, swing, não tem problema. Sempre dá uma olhada aqui, porque as tais pechinchas podem ser aqui de baixo. Aqui de cima pode ser se você gosta de alugar papel para vender, certo? E aqui se você só opera blue chip. Não só blue chip, mas que tem mais volume lá, elas estarão aqui. Tá legal, galera? Fico por aqui, uma ótima sexta. Todos amanhã eu fico mais velhinho. Então quem estiver de bom humor aí, deseja um parabéns. Porque trading é solitário para caramba, eu estou falando com uma tela aqui. Desejam parabéns aí que está beleza. Grande abraço no comentário no YouTube ou aqui no TradingView. Abraço a todos, tchau, tchau. Muito bem, galera, vamos para a parte fundamentalista. Hoje eu queria até fazer uma enquete com vocês aqui, para deixar nos comentários aqui no YouTube. Esse vídeo foi postado lá no TradingView. Eu gostaria de saber como está essa dinâmica. Como que vocês estão aproveitando os conteúdos. Se vocês têm alguma solicitação de mudança ou de mais intensidade. Para quem tem o cadastro da minha lista, recebe os conteúdos bem cedinho. Vamos dizer ali, dentre sete horas a sete e meia. Mais ou menos, eu já disparo os meus e-mails com os estudos postados aqui no YouTube. E também queria saber de você da lista e também de você fora da lista. Como é que está o aproveitamento? Como é que está? O que vocês estão usufruindo do conteúdo? Porque o grande motivo de eu estar fazendo isso é, além de aumentar a minha projeção no próprio YouTube. Que cada vez mais pessoas estão visitando o canal. É também gerar valor, certo? De forma gratuita. Então, esse tipo de conhecimento nunca será cobrado. Um dos inscritos até chegou a perguntar para mim. Ah, eu vou fazer seu curso para ter contato às análises, aos estudos diariamente. E não. O contato com as análises e os estudos é gratuito. Basta só cadastrar o seu e-mail e acho que nome, se não me engano, na lista VIP, que está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Vamos falar do Indusval. Um pouco de dados fundamentalistas e um pouco sobre a empresa. Fundada em 1967 e também detém a Guide Investimentos. Investimentos, então, para quem é cliente guide, é a mesma empresa, digamos assim, é o mesmo grupo. É uma empresa geradora de títulos agrícolas e a Ser Trading. Aqui eu não sabia, até vou estudar sobre, certo? Muito bacana a governança dela, nível 2, não é a melhor dos mundos. E o sócio majoritário é o Manuel Félix. Ela tem, da sua ordinária, muito pouco free float, da sua PN, um pouquinho melhor. 22% para ela. Certo? Vamos lá. Alguns dados aqui estão um pouco defasados. Muito tardios aqui os dados, não recentes, antigos. Então, eu vou falar para vocês direto na Fundamentos. Nós temos aqui uma ação que tem um PL ainda negativo, mas um PL próximo de virar. Mas, de novo, poucos dados. Pouco dado, né? Eu não sei se tem uma relação entre free float e dados aqui para fundamentos, mas toda ação que tem baixo free float tem dificuldade aqui em ser plotada com bons fundamentos. Obviamente que a governança também não é das melhores, então pega aqui para se completar os dados. A gente não tem muita informação, é uma ação que não é super antiga em bolsa, certo? É uma ação que é uma ação que é nebulosa, mas graficamente eu passei para vocês como sendo a melhor ação para aniversário, porque é o meu aniversário. Então, chutei ali um nome sensacionalista com uma alternativa de investimentos para trading, né? Porque a gente tem uma ação, uma empresa que ainda não é muito clara nesses dois portais que eu compartilho com vocês. Obviamente tem outros tipos de estudos fundamentalistas, outros tipos de maneira de se encontrar fundamentos, né? Informação sobre empresa. Mas nesse cara aqui, a gente se mantém dizendo que tinha prejuízo em um ano e nos últimos três meses começa a ser lucrativa. Aparentemente está querendo ser um motivo de um caso de turnaround. Pode ser que seja, né? A gente tem que pagar para ver, por isso que o mercado financeiro existe oportunidades com risco, sempre. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários aqui no sabadão o que vocês gostariam que eu fizesse diferente. Ou se não, continua, está bacana pra caramba. Deixem suas críticas construtivas ou de repente elogios, sempre bacana. Beleza, galera? Um ótimo sábado a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Talvez tenha estudos noturnos aqui. Fiquem ligados. E aí, gostou dos conteúdos? Gosta de assistir vídeos sobre trading? Gosta também de saber um pouco sobre as análises fundamentalistas? Não deixe de curtir o canal e deixar o seu comentário. Sua crítica construtiva ou o seu elogio. Sempre muito importante para que nós do Clube dos Dividendos continuem a postar conteúdos para vocês diários. Se você está buscando educação, dê uma olhadinha na descrição dos vídeos. Todos os vídeos vão ter tanto links para treinamentos gratuitos como links para treinamentos pagos. Hoje nós temos quatro treinamentos pagos e dois treinamentos gratuitos. Fiquem à vontade. Clique nos links. Participe. Clique nos próximos vídeos. 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 Obrigado.